Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um risoto de escarola com tomate seco. Eu vou usar um copo e meio americano de arroz para risoto. Aqui eu vou usar uma xícara de queijo parmesão que eu já ralei, um maço de escarola, 500 gramas de tomate seco, meio copo americano de vinho branco seco, um alho poró, uma colher de sobremesa de sal, aqui eu tenho meio maço de cebolinha, quatro colheres de azeite, uma colher de café de pimenta do reino, dois dentes de alho que eu já ralei e 30 gramas de manteiga. Para o caldo do risoto, eu vou usar, aqui eu tenho umas 50 gramas de alho poró, tenho três tomates, meio maço de salsinha, uma cebola de cabeça grande da branca, um dente de alho, um punhadinho de pimenta dos grãos de pimenta do reino, uma cenoura e uma cebola roxa. Minha panela para aquecer, vou colocar um pouquinho de manteiga e o azeite. Vou esperar a manteiga dar uma derretida, vou colocar o alho, a cebola, o alho poró e vou esperar dar uma murchada. Bom, meus legumes já deram uma murchada, eu vou colocar o arroz, eu vou refogar o arroz. O arroz já refogou, vou colocar o vinho e esperar evaporar. O vinho já evaporou, agora a gente vai começar a pôr o caldo de legumes para cozinhar o arroz. Vou colocar um pouco, agora eu já vou colocar o sal, que não tem sal, gente. Vou misturar aqui. Vou colocar o sal. Vou colocar pouco sal, gente, sal é a gosto. Vou colocar um pouquinho da pimenta do reino. Agora eu vou esperar esse arroz cozinhar. Vou mexendo, conforme for secando o caldo, eu vou colocando mais. Ó, gente, vamos mexendo. Quando o caldo vai secando, a gente vai adicionando, o caldo está no outro buraco, no fogo baixo. Aí a gente vai colocando o caldo e mexendo sempre, para não queimar por baixo, até o arroz cozinhar. Ó, já está pronta. Agora eu vou colocar um pouco de manteiga, vou misturar. Gente, eu troquei de panela, ó, porque eu quero que fica mais bonita. Agora eu vou colocar a escarola. Ó, a escarola está murchando, eu vou colocar o tomate seco e vou misturar. Ó, já misturei. Misturei, agora para finalizar, bastante queijo parmesão ralado. Olha que delícia, gente. Está aqui no fogo ainda, porque eu quero ele bem quente. E vou colocar também um pouquinho de cebolinha. Está pronto o nosso risoto. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.